Eu gosto de cerveja, mas eu não tomo, viu gente? Não é normal. Só que eu gosto de tomar a cerveja do local pra cair dentro. A gente vai ver hoje dois glaciares gigantes, que um deles eu acho que é o maior do mundo, depois da Antártica e da Groenlândia, enfim. E diz que a paisagem é linda, mesmo sendo dentro do barco, então que as cores são muito maravilhosas. Legenda Adriana Zanotto 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 E essa parte que aparece é quase nada, né? Porque quase tudo fica embaixo dela. Legenda Adriana Zanotto Gente, esse aqui é o Glacial Spigazzini, que é o mais alto do Parque Nacional dos Glaciares. Chega até 120 metros e quanto pra baixo, amor? Mais de 120 metros também. Mais de 120 metros pra baixo. Tá muito, muito vento, não dá pra chegar mais lá, senão vai voar microfone, câmera. Mais de 120 metros pra baixo. Mais de 120 metros pra baixo. Chegamos do passeio e estamos comendo um alfajor tradicional daqui da região. Eu gosto de tudo tradicional, viu? Não me mandem comer de doce de leite, do Alasca, que eu gosto do tradicional, de chocolate. Tradicional é doce de leite. Muito bom. Tá ali atrás de você. Já fica a dica. Conecto. Do que que esse aí? As pessoas sabem. É doce de leite. E o tradicional, só que tem um pouquinho de chocolate branco, sei lá. E é muito bom. Eu já assumi aqui que eu era louca do pão. E o pão low carb, ele até me ajudou no início, mas hoje em dia eu não ligo muito. Mas quando vem um pãozinho quentinho e eu tô de férias, gente, tá muito quente. E veio com molhinhos. Olha que bonitinho. Aí não tem como, né? A gente pelo menos experimenta. O boludinho come todos. Pedimos uma empanada de carne pra experimentar. É tradicional. Chegamos. Chegamos ao fim do mundo. Cadê, amor? Ah, ali ó. Bem-vindos boludinhos. Que legal. Bem-vindos à Chaya. Olá, tudo bem? Tudo bem? Chegamos aqui em Ushuaia. Agora a gente vai comer porque mais tarde vamos para o passeio de caiaque. e depois... E lá a gente vai jantar. Mas como eu não comi nada ainda hoje, encerrando um jejumzinho, comi uma carninha, uma fruta doce, bacon. E aqui também parece que tem uns doces maravilhosos. Então vou dar uma olhada neles também. Pedimos um tiramisu de frutas rofa. Frutas vermelhas. É simplesmente sensacional. Não vale cor e nem café, mas é tiramisu. Eu gostei muito. Achei muito bom. Estamos aqui. Daqui a pouco a gente vai remar. Esse é o Lago Escondido. E depois a gente vai remar no que está lá atrás, que é o Lago... Fañano. Fañano. Fui. 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 Olha gente que bonitinho, agora eles fazem uma comida, aqui tem um riozinho, aqui tem um riozinho, bem legal, vou esquentar minha mão ali. Obrigada! Saímos pro off-road e tá levando pra cacete! Lembrando que a gente tá no final da primavera, ainda vai começar o verão, olha como é que tá! Começou a nevar agora! E aí, gostando? Tchau! 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 O Guia falou que ele baixou um aplicativo que dirige o carro à distância. Parece que está funcionando. É, parece que a princípio está funcionando. Tá, está funcionando. Sim, porque a mole vai vir solzinha. Solzinha. Tomando cerveza. Enquanto neva, temos fogo, queijo e eu estou experimentando a cerveja da Patagônia. Eu sempre gosto de experimentar. Eu gosto de cerveja, mas eu não tomo, viu gente? Não é normal. Só que eu gosto de tomar a cerveja do local. Está caindo dentro. Cerveja Patagônia, muito boa. Cerveja Patagônia. Segue revoltado. Está revoltado. Cerveja Patagônia. Cerveja Patagônia. Viver, boa hora, muito boa. Viver, muita muita boa. E aí, sei lá.